Olá pessoal, neste vídeo vou mostrar como usar cartão SD como memória interna da TV Box Android. Vou usar um cartão de 2GB da SanDisk, mas você pode usar também de 8GB, 16GB e 32GB. Recomendo que use cartão SD classe 10, mas se tiver um de classe 8 ou inferior também pode, ok? O modelo de TV Box que vou usar é A95X com 8GB de memória interna. É possível fazer esse procedimento na TV Box só a partir do Android 6.0. Se o seu Android for superior a 6.0, vai ser possível. Coloque o cartão SD na TV Box e vamos para a tela da TV Box Android para transformar memória externa do cartão SD como memória interna da TV Box. Bom, aqui na tela da TV Box, vá em configurações, vá em mais configurações, Nessa tela vá em armazenamento e USB. Nessa tela vai mostrar a quantidade de memória interna sua TV Box possui. Que, no meu caso, é de 8GB e está sendo usado por 893MB da memória interna. Logo embaixo vai mostrar o cartão SD, que no meu caso é da SanDisk de 2GB. Agora abro o cartão, esses são os arquivos que estão no cartão. Lembrando que ao fazer esse procedimento, formato o cartão, vai deletar tudo. Então recomendo que você faça uma cópia dos seus arquivos. Após ter feito uma cópia dos seus arquivos, clique em configurações. Nessa tela do cartão SD vai ter três opções. Ejetar, formatar e formatar como interna. Vá na terceira opção. Clique em limpar e formatar. Aguarde o procedimento de formatação do cartão, seja concluído. Pessoal, nesse procedimento não remova o cartão. Se remover, ele pode ficar inutilizado. Ok. Deixe. Ok. Legenda Adriana Zanotto Após formatar, vai aparecer esta tela com duas opções, Mover Agora e Mover Mais Tarde. Marque a primeira opção, Mover Agora. Este procedimento vai mover um dos arquivos da memória interna da TV Box para o cartão. Clique em Próximo. Nesta tela, clique em Mover. Aguarde novamente o procedimento ser concluído. Após ser concluído o procedimento anterior, o cartão SD já vai estar sendo usado como memória interna. Pronto, pode sair desta tela e voltar para a tela inicial. Qualquer aplicativo que você baixar e instalar na TV Box, os arquivos vão ser salvos no cartão SD, possibilitando a instalação de diversos aplicativos. Este procedimento também funciona com o pendrive, beleza? Bom pessoal, esta foi mais uma super dica para você e sua TV Box, de como usar cartão SD como memória interna. Se você gostou, então deixe seu like, inscreva-se no canal se você ainda não for inscrito e ative o sininho para receber as novidades do canal em suas notificações. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho